Fala galerinha, beleza? Mais um unboxing pra vocês, dessa vez Angra EP Hunters and Prey. Mas antes eu peço aquela ajudinha de vocês, desce aí, deixa o seu like se tu tá inscrito ainda, te inscreve e ativa o sininho das notificações pra ajudar a gente aí na divulgação do canal. Esse álbum Hunters and Prey, na verdade ele é o originário do álbum Rebirth, que já tem um unboxing aqui no canal. É uma espécie de continuação, ele continua trabalhando algumas temáticas, traz algumas buscas inédicas e também algumas versões diferentes aqui, de algumas músicas do álbum Rebirth. Então vamos aqui ao que interessa. Vamos mostrar todos os detalhes aí pra vocês desse EP, que é um dos meus EP favoritos. Aí, vamos abrir aqui. Galera, olha a arte desse disco, que coisa mais linda. Aqui é a parte de dentro. Eu acho muito bacana quando eles fazem isso, ó. Uma imagem, ela começa de um lado e termina do outro. Vamos remover o encarte aqui. E essa imagem, ela também continua na parte da frente do encarte, ó. Eu acho muito bacana quando eles fazem isso. Deixa eu acertar o foco aqui pra vocês. Olha que bacana. Então vamos lá. Informações do disco. Informações das faixas. Essa Live Learning tem uma versão do André Matos, antiga, que saiu numa demo. Mas ela era muito rara até então. Eles regravaram, fizeram uma versão nova. Mas pro público em geral, essa aqui era uma faixa inédita, ninguém conhecia. Brady Hodge é uma canção nova. Hunters and Prey também é uma canção nova. Aí imagens do DVD e do show da turnê do Rebirth. Eyes of Christ também era uma demo do André Matos, muito rara. E aqui eles regravaram uma versão até muito melhor. Aí temos aqui Rebirth e Heroes of Sand em versão acústica. Estão no álbum Rebirth. Caça e Caçador, que é a versão em português do Hunters and Prey. E tem a canção Mama. E nada mais é do que um cover. Mas não tem a letra aqui. Esse CD conta com uma faixa multimídia bem bacana aí, que eles lançaram na época. E como essa é uma resenha completa do produto, eu não posso deixar de mostrar pra vocês todos os detalhes, né? Antes é bom explicar aqui que o CD foi lançado em 2002. Portanto, essa faixa multimídia, ela não abre nos sistemas operacionais atuais, né? Então eu tive que instalar aqui uma máquina virtual no meu computador pra poder fazer essa captura de tela. Instalei aqui uma versão bem antiga do Windows. Por padrão, não é possível executar em outros sistemas como Linux ou Mac. Mas com alguma gambiarra, como essa aqui que eu tô fazendo, é possível executar sim. Mas chega de enrolação aqui e vamos ao que interessa. Aí executando... Cara, eu não lembrava mais como é que era essa abertura aqui. Esse vídeo fazia muito tempo que eu não manchia. Desde a época que lançaram o CD. Então tá sendo uma certa nostalgia. Hoje em dia, 18 anos depois, assistindo essa faixa multimídia, nem lembrava mais nada. Hoje em dia, ninguém mais lançaria isso no mercado. Não faz mais sentido. É mais fácil lançar um DVD, um Blu-ray de bônus ali no CD pra tu poder acessar. Mas... Mas... Vamos lá, né? Aí tem uma galinha de fotos. Eu vou passando aqui uma a uma pra vocês darem uma olhada. Se quiser olhar aí, só dar o pause. Vou passar mais rápido aqui pra não... Não ficar muito longo o vídeo. O vídeo vai ficar longo. Não tem o que fazer, mas... Mas pelo menos aí, se vocês quiserem ver com calma, é só dar o pause. São 29 fotos aí de shows, turnê, bastidores e tudo mais. É muita nostalgia, cara. Como é legal rever isso aqui. Vamos agora pra galeria 2. Mais 19 fotos. Eu tô mostrando todos os detalhes aqui, pessoal. Como se eu tivesse... Eu vendo agora inteira essa faixa multimídia. Mas não tem como acessar em qualquer computador. Mesmo que vocês comprem esse álbum, vocês não vão conseguir executar isso no computador. Vocês vão ter que fazer o que eu fiz. Alguma gambiarra, instalar uma máquina virtual, sistema antigo. Não vale a pena desinstalar o sistema pra instalar outro. Então é por isso que eu tô mostrando todos os detalhes. O vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas já que eu quero fazer uma resenha completa. Pra quem não teve a oportunidade de acessar isso aqui. E não tem como acessar hoje. Tá aí completinho com todos os detalhes. Vamos aqui pra mais uma galeria. Galeria 4 agora. Então eu tô dando essa oportunidade pra vocês. De acompanhar todos os detalhes dessa faixa multimídia. Como se vocês mesmos estivessem olhando a faixa multimídia e acessando aí no computador de vocês. Aí nessa sessão vocês podem instalar um protetor de tela. Que é essa imagem do centro aí que vocês estão vendo. Essa miniatura. Depois eu mostro pra vocês... Ó, acabei de instalar aí, ó. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou esse protetor de tela no computador. E aí eu deixo pra vocês ali rolando um pouquinho pra vocês verem. Ele fica em looping ali repetindo. E aqui vamos ver os wallpapers, ó. Existe um total de 6 wallpapers. Instalei um, instalei outro. Vou instalando todos. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica no computador. Olha, eu cliquei em intro. É uma tela inicial aqui, ó. Fica em looping, um efeito aqui, umas transições. E aqui finalmente entrando em vídeo. A gente tem o videoclipe da faixa principal do álbum Rebirth. Aqui a gente tem o controle de volume. Podemos passar pra frente. Passar pra trás. Stop, pause, play. Vou colocar em tela cheia aqui. E volto. Aperta uma teclinha, ele vai pra tela cheia. Aperta de novo, ele volta. Vou deixar uns trechinhos aqui pra vocês verem como é que fica. Ali no canto esquerdo, vocês podem manualmente passar pra trás ou pra frente. A resolução desse vídeo não é muito boa. É 240p. Metade de uma resolução de um DVD comum. Por exemplo. Mas a gente tem que pensar que essa é uma faixa mid-midia de um CD que já tem coisas gravadas. Não tem espaço sobrando. Então tem que compactar ao máximo. Então é natural que um clipe esteja com uma qualidade inferior. Porque justamente não tem esse espaço sobrando. Essa foi a época que eu conheci o Angra. Um pouquinho antes. Eu conheci o Angra um pouquinho antes de eles lançarem o Hunters and Prey. E aí uns meses depois do lançamento do Hunters and Prey, eu acabei comprando esse CD aí. Lembro que foi uma promoção da Multisson de R$10. Eu comprei vários CDs do Angra. Desde o primeiro... Todos os unboxings que vocês viram aqui até agora do Angra, até esse do Hunters and Prey aqui, todos eu paguei com promoção. Depois nunca mais tiveram essas promoções. Hoje em dia é raridade, não tem mais nada. Sim, com esses preços de R$10 aí é natural, né? Que o pessoal tenha tudo comprado, esgotou tudo nas prateleiras. Dá muito som, pelo menos. E aí ao sair a gente tem todos os créditos, as informações aí da produção do Hunters and Prey. Contato com a banda, etc. Ainda tem um link para o site na época. Obviamente não vai dar para entrar aí. E agora eu vou mostrar para vocês os wallpapers, ó. Ó, esse é um wallpaper que foi instalado que não tinha antes. Ó, vamos aqui nos detalhes, ó. Vamos lá em área de trabalho. Vocês podem ver que já tem vários instalados aí. Para mostrar como é que fica. Tem duas resoluções, que é 1024x768 e 800x600. E era isso aí de wallpaper. E aqui vocês podem ver o screensaver, que é o protetor de tela. Na época era muito comum ter protetor de tela. Só que, no fim das contas, era uma bobagem, né? Não economizava energia elétrica, coisa nenhuma. O monitor ficava ligado. O monitor sozinho gasta mais que o computador em termos de energia. E mais o computador ali gastando. É uma besteira, mas está aí para vocês verem como é que era. Era muito legal a gente ter esse tipo de recurso na época. Era muito divertido. Me trouxe uma nostalgia. Acabava fazendo esses unboxings para vocês. E agora, nesse CD, por conta dessa faixa multimídia. E o que eu tinha para mostrar para vocês aí, desse CD do Hunters and Prey, é isso aí. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo disco. Fui.